Há mais de 30 anos, formamos enfermeiras e enfermeiros preparados para serem protagonistas nas suas carreiras, ocupando, além da assistência, cargos de liderança em instituições de saúde públicas e privadas, ou atuando nas áreas de ensino, pesquisa e inovação. São mais de mil horas de estágio curricular obrigatório, currículo equivalente ao de instituições norte-americanas e cerca de 80% dos formandos contratados pelo próprio Einstein, entre outros diferenciais. Na medicina, já são duas turmas concluídas, oferecendo ao mercado médicos aptos para uma participação responsável no sistema de saúde. Com a bagagem e experiência acumuladas ao longo de mais de 60 anos da instituição, acompanhando a evolução e tendências do setor, agora contamos também com as graduações em fisioterapia, odontologia, administração e engenharia biomédica. Conectados com a estrutura Einstein, todos os cursos permitem que os alunos aprendam com especialistas de referência e tenham à disposição a mais completa e moderna infraestrutura em saúde do país. Oferece também suporte para garantir o bem-estar físico e psicológico dos nossos estudantes e a possibilidade de bolsas de estudos por critério socioeconômico, ampliando o acesso à educação. Os alunos aprendem por meio de metodologias que privilegiam a prática e o trabalho interdisciplinar. E saem prontos para ingressar em um mercado de trabalho cada dia mais exigente, que busca profissionais preparados para uma saúde baseada em valor, alta performance e jamais esquecendo do atendimento humanizado. Só uma instituição com mais de 60 anos no mercado possibilita que ensino-assistência, pesquisa, gestão e inovação caminhem juntos, permitindo uma experiência completa para os jovens estudantes. Saiba mais sobre a Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. Conheça os novos cursos e venha fazer parte da nova geração Hospital Israelita Albert Einstein.